Abertura 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 Uma espécie de veneno, bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo, nos seus olhos, nos seus beijos, nos seus beijos de abraçar. E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina, com esse rosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Pornambu, meu bem, mafame. Pornambu, meu bem, mafame. Pornambu, meu bem, mafame. Ela chega tão beira e tão bela Puxa as botinas e abre as janelas Pensem com a mesma delícia vista E depois de sua sala ao lado Atende o telefone e a morte de casa Te coloca sobre minha mesa E está sem ter muitas cores e dentes Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz contando daqui É um desejo de você Eu queria cristal Que trabalha o dinheiro comigo Socorrendo um grande perigo E reparar no telefone Eu queria cristal Às vezes eu vou falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual E está sem ter muitas cores e dentes Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer E o que ela faz com tanto prazer E arraste faz com tanto prazer E o que ela faz com tanto prazer E o que ela faz com tanto proé Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri